Nós vamos dar início a nossa reunião, nossa sangléia de toda segunda-feira. Enquanto o pessoal vai ajustando ali o som, nós temos por hábito sempre abrir a nossa reunião com uma oração. Tendo algum padre ou algum pastor no nosso meio que queiram nos dirigir nesse momento, é franqueada a palavra. Por gentileza. Boa noite a todos. Sou o pastor Rodrigo da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Convido então para nos colocarmos diante de Deus no momento de oração. Querido e bondoso Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque também nesse dia sentimos a Tua presença e a Tua proteção. Também queremos Te louvar e agradecer por esse momento de diálogo, por esse momento de comunhão que aqui estamos tendo e teremos nesta noite. queiras derramar sobre nós o Teu Espírito Santo, para que tudo aquilo que aqui for discutido, seja para o bem do Teu povo, para o crescimento dos Teus filhos e Tuas filhas. Que a Tua bênção esteja conosco e conosco permaneça. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Reverendo, muito obrigado, hein? Obrigado pela companhia. Quer acrescentar alguma coisa? Alguma intervenção? Muito bem. Passa a palavra o professor Roberto Belling, que quer fazer aqui uma apresentação dos jovens que se encontram aqui presentes conosco. Boa noite a todos. Nós, nossa agenda agora à noite, na abertura desse trabalho, é poder prestar uma homenagem aos alunos da nossa rede, com muito orgulho. Esses alunos conquistaram o título em nível de Estado e vão representar o Espírito Santo dos Jogos Brasileiros, que vão se realizar em Curitiba. Nós temos algumas modalidades com os nossos alunos se sagraram campeões, então eu vou convidar eles para vir até a frente. Primeiro o pessoal do vôleibol da João Medeiros de Calmon, os atletas Felipe, Luciano, Cauã, Samuel, Jonatas, Breno, Lucas, Ismael, Paulo Vitor, o professor Renato Goltara e o diretor Lélio Antônio. A equipe de futsal da Escola PAC, masculino, Felipe Antônio, Eduardo Salles, por gentileza, Guilherme Silveiros, Ismael Neto, Pedro Milke, Thiago Ryan Vitor, Thiago Ribeiro e Luiz Felipe. A equipe do esporte que muito pouca gente conhece, na verdade, mas que nós já estamos sem destaque, é o badminton. Thelma, Marcos, Gabriel, Natan e Cristina. O professor Carlos é o treinador. A equipe do badminton. Além disso, temos atletas do ciclismo, o Antônio e a Ana, e o professor Aloia, que foi o técnico. Ciclismo, mais alguém? Shirley, Caírio, Caio. E do atletismo, as alunas Gabriela e o Werther, que corrida com barreiros e salto em distância. Cadê o salto em distância? Foi o último a conhecer. Algum atleta não foi chamado aqui, não foi citado o nome? Lidmar, tem algum atleta para subir ainda? Ok, vamos viajar também, tá. Então estão os nossos atletas aí, recebendo os cumprimentos do nosso prefeito. É todo um trabalho para a Vila Velha voltar a ser uma referência no desporto escolar, como foi de 2001 a 2008, onde as equipes de Vila Velha se destacavam especialmente nos jogos coletivos. nós tivemos uma grande alegria de ter na equipe que vai representar o Espírito Santo nos chamados Jogos Paralímpicos, que envolve os nossos alunos que têm algum tipo de deficiência, onde mais de 20 atletas são de Vila Velha, que vão disputar os jogos também. Mais de 20 atletas selecionados, que vão representar o Espírito Santo, também são da nossa rede. A nossa rede. Atenção, um gol, placa MTU 32-34, está atrapalhando a saída do estacionamento. Um gol prata. Está estacionado na rua. Acaba isso, Simões. Está bom retirar, senão vai ser guinchado o carro. Boa noite a todos. Meu nome é Renato, sou professor da escola João Calmon, nossa equipe de voleibol está aqui representada. Eu gostaria, em nome dos professores de todas as modalidades que vão disputar os jogos em Curitiba, e também aos professores que têm projetos de esporte na escola, gostaríamos de agradecer ao prefeito Max Filho e ao secretário, professor Roberto, de ter nos apoiado desde o início da administração, de continuarmos com os nossos projetos na escola. A gente que está na linha de frente lá, a gente sabe o quanto é importante estar trabalhando com esses meninos e dar continuidade ao nosso projeto de esporte na escola. Então, nós gostaríamos de homenagear, Gabriela, por favor, entregar ao professor Roberto Bellin. E da escola Parque, do Bedminton, por favor, entregar ao prefeito Max Filho, por favor. Então, eu gostaria de agradecer de novo a presença de todos, agradecer ao prefeito, ao secretário, o professor Luiz também quer dar uma palavrinha sobre o projeto dele, e a gente conta com a torcida de todo mundo para a gente lá em Curitiba. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou o professor Aloy, de ciclismo. Estou com o projeto João Comum, que esse ano a gente conseguiu iniciar, prefeito. E eu sei que a agenda é corrida, eu sei que a dificuldade, a gente está trabalhando correndo. O Lélio é uma das pessoas que pode dizer isso, o Fermo, todos que a acompanham. Mas eu gostaria de passar uma novidade que está acontecendo hoje nas escolas. Esse projeto, ciclismo na escola, ele é o primeiro do Estado. E no Brasil só tem dois, que é junto às escolas. E nós temos os meninos aqui do João Comum, que eu gostaria de levantar, o Kaique, o Charley e o Caio, que são os meninos que estão hoje participando desse projeto. O Kaique, na verdade, ficou suplente. Então, assim, são poucos meses de treinamento, poucos meses de trabalho. A gente sabe das dificuldades. O prefeito está chamando, vem aqui, então. Aí a gente sabe, mas... É oportunidade que a gente está tendo. Sabe que não é um esporte fácil, não é um esporte complicado. Principalmente quando se fala na questão de trabalhar o ciclismo na parte pública. Então, a gente só tem a agradecer e conta muito com o apoio da Prefeitura. A gente sabe, já me conhece de Águas Passadas, a gente tem a Campinha Brasileira. E a gente espera projetar para esses meninos um futuro melhor. Sentindo e buscando cada vez mais dentro dos projetos, principalmente sabendo de Vila Velha e do potencial, que a gente possa estar preparando eles. É um muito obrigado mesmo. Gente, uma salve de palmas a todos esses campeões. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, viu? Luiz Felipe. Aí, entrosar, lá, educação com esporte. Fazer esse trabalho de forma conjunta, consorciada. Gente, muito obrigado. Parabéns. Sucesso aí na vida de vocês, viu? Podemos sentar. Gente, parabéns. Deus abençoe. Bom, aproveitando o embalo aqui dos campeões juvenis, por assim dizer, vamos agora para os campeões sênior. Quero anunciar a presença aqui, está conosco o vereador Oswaldo Matorano. Quero convidá-lo para estar conosco aqui a mesa. Uma salve de palmas ao nosso vereador, que está aqui presente conosco, sendo convidado para estar conosco agora. Então, dos campeões juvenis para os campeões sênior agora. Isso, boa noite, gente. Agora eu vou chamar os meus jovens para vir aqui apresentar os campeões do quinto jogo dos idosos de vitória. Arrebentaram, ganharam todas as modalidades. Vem, gente. Centro de Vivência de Idosos de Cocá, o projeto Vila Velha na Melhor Idade. Sobe aqui para tirar uma foto, pessoal. Tirar uma foto, mostrar o troféu. Então, não vamos atrasar muito, né, por causa da audiência. Parabéns. 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 São meus campeões. Parabéns. Vem para cá um pouquinho, ó. Parte do pessoal para cá, ou para o outro lado. Aí o prefeito vem aqui e cumprimenta vocês, vão. Para tirar uma foto. Vem para cá. O prefeito vem cumprimentar vocês também. Para tirar uma foto. Parabéns. 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 Obrigado. 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 Valeu. Pois não, pois não. Boa noite. Eu queria ter a honra de convidar aqui na frente para uma palavra o nosso comendador, doutor e eterno governador Max Mauro. Boa noite a todos. Maxílio, a minha palavra vai ser justa. Quero apenas dizer que eu estou aqui para apresentar, em primeiro lugar, um companheiro nosso, um médico, um médico de remame estadual, família de Vila Velha, que é o doutor Rogeni Roque, filha do saudoso doutor Roque. Você o conheceu muito bem. Ele vai usar da palavra. Eu vou passar para ele. Essa era apenas a missão de apresentá-lo. Fala. Boa noite. Maxílio pode estar perguntando o que o doutor Rogeni está fazendo aqui. E é uma honra para mim ser declinou o nome, o governador, para que eu pudesse falar. Eu quero chamar aqui o doutor Giovanni, é médico, colega nosso, amigo da doutora Iris, ginecologista, ginecologista, dá aula na faculdade de medicina da Emescan, doutor Vinícius, médico, também. Pastor Rodrigo, pastor Rodrigo, já esteve aqui fazendo uma oração, homem de Deus. Genivaldo Potras, homem do campo, levanta de madrugada para ordenhar a vaca, e Vanderlan, secretário. Agora que eu fiz a apresentação, eu vou passar a palavra para o pastor Rodrigo, e a palavra vai estar com ele agora. Mais uma vez, boa noite a todos. Talvez o prefeito Maxi deve estar se perguntando o que essa turma está fazendo aqui, vocês também. Nós somos de Santa Leopoldina, município perto daqui, e estamos à frente da direção do Hospital Nossa Senhora da Penha. Um hospital pequeno, os três médicos aqui, o doutor Giovanni é o nosso diretor clínico, que precisa de recursos para se manter, conseguir a filantropia, município ajuda. Mas a gente precisa de emendas parlamentares para continuar um trabalho. Hoje o hospital é referência em cirurgia ginecológica e vascular no Estado do Espírito Santo. Por que a gente veio aqui? A gente veio aqui para agradecer o prefeito Maxi. para agradecer, porque através do pastor Sigmundo Berger, superintendente da Escola Bíblica da Igreja Luterana, lá em Serra Pelada, a gente chamou o pastor Sigmundo, quando ele foi candidato a deputado estadual, para conhecer o hospital, e a gente pediu ajuda. E ele disse assim, eu tenho um cara que vai ajudar. Por isso eu quero, antes de falar, eu recebi a tarefa de ler uma carta que o pastor Sigmundo mandou para o senhor, porque ele está doente, está acamado e não pôde estar aqui, senão ele estaria. Do pastor Sigmundo Berger ao prefeito Maxi Filho. Meu querido amigo Maxi, gostaria muito de estar hoje aí com vocês, em especial pela oportunidade de abraçá-lo pessoalmente. Do jeito que as coisas estão em Brasília, o prazer de abraçar um político fica cada vez mais difícil. Não se trata do seu caso. Você seguiu o legado do seu pai, Max Maurer, que me honra de ser seu amigo, e mantém esse legado em qualquer instância política que ocupo. Parabéns. Infelizmente, não posso estar aí hoje. Estou privado de viajar por causa de uma bronquite crônica. Por isso, peço desculpas pela ausência. Quando fui candidato a deputado estadual, no pleito passado, fui convidado pelo pastor Rodrigo e pelo presidente do Hospital de Santa Leopoldina a fazer uma visita ao mesmo. Na época, também conversando com os médicos, percebi a dedicação de todos lá para que o hospital pudesse se manter. No entanto, reclamaram que estavam sem recursos financeiros para adquirir instrumentos hospitalares e realizar reformas necessárias, o que estaria comprometendo ações internas. Pedi então que me fizesse um orçamento daquilo que necessitava, e um tempo depois me dirigi a Brasília em busca de deputados federais que pudessem e fossem comprometidos com a saúde do povo capixaba. Encontrei então o deputado Max Filho, que analisou o pedido de emenda parlamentar e depois de um tempo me ligou confirmando a ajuda para o Hospital de Santa Leopoldina. Confesso que vibrei de alegria ao receber a notícia. É sempre bom encontrar parceiros que, independente de partir, se sentem responsáveis pela qualidade da vida do povo capixaba. Nessa oportunidade, quero agradecer de coração o seu apoio ao Hospital de Santa Leopoldina. Desejo que o nosso bondoso Deus continue te abençoando e iluminando, esteja contigo em todos os momentos da vida, porque sei que a sua seriedade, honestidade e compromisso com o povo capixaba, honrando o nome do seu pai, Max Mauro, será sempre abençoada pelo nosso senhor. Um forte abraço e até um dia, quando puder abraçá-lo pessoalmente, com carinho, o pastor Sigmund Huberge. E eu quero agora falar em nome dessa equipe aqui. O Hospital de Santa Leopoldina recebeu das mãos desta pessoa incrível, maravilhosa, que é o Max, e não estou aqui para fazer demagogia, estou aqui porque nós temos o dever de reconhecer aquele que faz o bom uso do dinheiro que é nosso. E o Max fez, como está fazendo aqui, mas de forma muito especial, fez como deputado federal. Santa Leopoldina, o Hospital de Santa Leopoldina, recebeu a maior emenda parlamentar da sua história, R$ 730 mil do deputado federal Max Filho. Eu peço uma salva de pau mais forte ainda, porque ele merece. Graças a essa emenda parlamentar, a gente pôde comprar, trocar todo o nosso aparelho de raio-x, reformar toda a nossa sala cirúrgica, com todos os aparelhos, e aí os médicos podem falar quais são, porque eu sou médico da alma e não do corpo. Trocamos todo o equipamento de lavanderia, camas novas, e jamais seria possível, se não fosse o seu carinho, o seu compromisso. Não estaríamos aqui, não estaríamos vindo lá de Santa Leopoldina, e os médicos daqui, ocupando esse espaço precioso de vocês. Mas, a gente sentiu esta obrigação. Max, quero pedir assim, que Deus cuide muito da sua vida, física e espiritual. Vila Velha precisa de você. O Estado do Espírito Santo precisa de você. E Santa Leopoldina também precisa de você. Muito obrigado em nome da família de Santa Leopoldina, em nome do hospital Nossa Senhora da Penha, que Deus abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço todo o carinho, viu, a atenção dispensada por todos vocês, o corpo clínico, o clínico do corpo e da alma, a clínica do corpo e da alma aqui presente, viu, os médicos que vieram, todo o pessoal administrativo, da comunidade, a entidade mantenedora, a igreja. Ó, o nosso governador quer ouvir a palavra do doutor Rangeni também, ó. Final de contas. É, vocês podem achar assim, o que tem Santa Leopoldina com Vila Velha, com Max Filho? Eu vou informar a vocês que muitos pacientes de Vila Velha são operados em Santa Leopoldina. Hoje mesmo eu fui demandado para fazer uma cirurgia em Santa Leopoldina. Então, ali também não opera só a gente de Santa Leopoldina, do estado todo e principalmente de Vila Velha. Mais uma vez, Max Filho, você realmente não é só prefeito de Vila Velha, estamos esperando você como governador do estado. Bom, eu agradeço aqui o carinho de vocês. Não precisava ter se deslocado lá de Santa Leopoldina para cá. Olha o trabalhão que deu isso, hein? Vira aqui a Vila Velha, bastava um telefonema, bastava um telefonema, como já deram um telefonema, falei já com o pastor Rodrigo, o pastor Sigmund, e a gente não fez nada além da nossa obrigação, né, de procurar prestigiar as entidades sérias, idôneas, para que façam um trabalho especial, especialmente na área de saúde, atendendo a nossa gente, a nossa gente capixada, né? Então, pude abençoar lá, em Santa Leopoldina, e já para este ano, Jarbas, nós já conseguimos empenhar para Vila Velha mais de 5 bilhões de reais, que a gente pretende também dar conta de fazer muitas coisas boas na saúde em Vila Velha, uma grande expectativa. E aproveitando que o tema aqui é saúde, nós conseguimos desbloquear Vila Velha no programa Mais Médicos, conseguimos 14 médicos brasileiros do programa Mais Médicos já vindo para Vila Velha, e na última sexta-feira, o Ministério da Saúde confirmou a vinda de mais 21 médicos cubanos, não sei se eles vão conseguir falar bem a palavra, o nosso dialeto, não é, Jarbas? É um desafio aí vencer a questão do dialeto para se fazer entender pela nossa comunidade, mas eu acho que é um desafio grande para nós de Vila Velha, nós estamos bloqueados no programa Mais Médicos, agora, com desbloqueio, a gente vai, com a graça de Deus, incrementar os serviços de saúde em Vila Velha. E as novas unidades de saúde que a gente pretende construir, para as quais nós destinamos boa parte dos recursos deste ano, e já conseguimos empenhar mais de 5 milhões de reais junto ao Ministério da Saúde. Não precisavam ter vindo de tão longe, um telefonema bastava, mas faço questão de nos abraçar pessoalmente agora, agradecer a gentileza. O Senhor Jesus Cristo curou 10 nepros, só um voltou para agradecer, né? Talvez das 10 e menos que eu distribuí por aí, só um tenho voltado a agradecer. Uma salva de palmas a esta turma aqui, que vem de longe. Doutor Giovanni, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vinícius. Muito obrigado, meu chefe. Muito obrigado, hein, querido. Reverendo, muito obrigado, hein? Obrigado. Transmito o nosso abraço ao pastor Sigmundi, a toda a comunidade, e pretendo visitá-los em breve, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, uma salva de palmas a esta delegação lá de Santa Leopoldina, que vem aqui fazer esse gesto com tanto carinho, né? Bom, é, algumas coisas eu não estava no script, né? Nosso tempo, posso ver um pouquinho, né? Mas vamos ver se a gente consegue. Vou colocar, ô, gumeiro, você espera um pouquinho, vamos ouvir uns, cinco, seis oradores, e você dá uma palavrinha também, tá bom? Bom, José Brambila, Brambila, tá aí? Brambila. depois, Marcelo Pereira, Brambila, aqui aí, Alexandre Salgado. depois o Marcelo Pereira, já pode vir. Boa noite, Maxílio, boa noite, secretariado, boa noite a todos que compõem o governo Maxílio, boa noite, Assembleia. Parece que o pessoal não jantou, não. Boa noite, Assembleia. Boa noite, assim, Maxílio, eu vim aqui fazer a mesma coisa que o pessoal fez agora, porque quando a coisa tá ruim lá na rua, os moradores falam o que devem falar e falam o que não devem falar, e a gente tem dois ouvintes, tem que ouvir. Então, quando a coisa tá boa, a gente tem que agradecer. Eu agradeço muito a secretária Marisete, muito mesmo, muito competência, a sua assessora, a Val, que foi lá na nova ponta da fruta, fez uma limpeza caprichada, que a gente precisava há muito tempo. Há anos e anos que ninguém limpava aquelas ruas. Então, eu vim aqui pra agradecer meus parabéns ao secretário, não sei se ela está aí, está aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bom. E eu só vim aqui agradecer, Marisete, muito obrigado e parabéns pelo seu secretário competente que tem pra fazer esse trabalho na rua. Muito obrigado. Obrigado, Brambela. Próximo orador, Marcelo Pereira, depois Emanuel Pezinho Trevisani. Boa noite, prefeito, meu amigo vereador, convidou, controlador, demais secretários, meus colegas de trabalho e a população em geral. Prefeito, eu vim aqui hoje representando uma entidade que virou um patrimônio não só de Vila Velha, mas do Estado. Eu vim representando o Clube Arce, a qual o senhor é conhecedor e todos, que promove cultura e lazer há 55 anos no nosso município. nosso município, nosso bairro do Ives, o Estado Espírito Santo, hoje é conhecido muito devido aos eventos que o Clube Arce promoveu. E ele também pratica o social na área de esportes. O meu tio, como presidente, vou dizer, o meu tio, como disse, como o meu querido eterno governador, o seu pai, o meu tio, tem o título de eterno presidente do Clube Arce, com muito amor e carinho, ajudou a construir muita coisa aqui em Vila Velha, inclusive o quarto batalhão. Bom, vamos chegar até onde eu quero. Eu vim falar com o senhor referente a um projeto de lei que foi apresentado na Câmara e, como noticiou, o jornal disse que foi aprovado por unanimidade. Não foi. Concorda, Maturano? Não foi. E tribuna do senhor. Dando gratuidade a... não que eles não mereçam. Olha só, eu tenho vários parceiros. A nossa Guarda Municipal é a melhor do Brasil. Tá? É a melhor do Brasil. A nossa polícia até agrede, né, que houve aqueles problemas que eles têm os motivos deles, que nós fomos a favor deles. Né? É... Também sempre foi uma boa polícia militar respeitada. Qualquer profissional da área de segurança, nós temos a prioridade da saúde e da educação, mas não vivemos os dias de hoje sem segurança. Não quero aqui discriminar ninguém. Nós temos aqui o Romar, que é diretor da Arce há muitos anos, está aqui, meu companheiro Romar. Ele sabe que eu vim aqui representando ao Clube Arce todos os promotores de eventos do município e do estado. São meus amigos, porque eu sou ex-empresário na área, todo mundo sabe. Vixi com isso há muitos anos e a minha família tem uma tradição nisso. Eu vim pedir ao senhor encarecidamente, aproveitando e pedir ao meu colega, amigo, particular, Maturano, referente ao projeto que dá gratuidade a todos os profissionais de segurança, a todos os... a eles, gratuidade, e a quem estiver com eles. Ora, desculpa, eu não sou de mandar recado, recado é para quem fez esse projeto. Esse cidadão que apresentou esse projeto, ele tem dois comércios no shopping. Se ele apresentar lá para mim, der gratuidade para a polícia lá, todos os profissionais de segurança, e 50% de desconto, beleza, eu concordo. Mas fazer com as coisas dos outros é fácil, né? Então, eu quero dizer aqui que um evento cultural, cultura, está na Constituição. Todos nós temos direito à cultura e lazer. Está na Constituição. Faz parte do nosso viver. Agora, para o senhor abrir um clube, o senhor promover um evento, o clube paga Artista Passagem, o clube paga ECAD, NSS, impostos à Prefeitura, é uma série, quer dizer, dá emprego como todo mundo. Automaticamente, se esse projeto vingar, que eu creio que não, já sei que é inconstitucional, mas a gente tem que estar aqui para pedir com carinho ao senhor que não leve à frente isso, porque nós geramos de 50 a 250 empregos por evento. Nós já temos gratuidade de cadeirantes, de idosos, de estudantes, de uma série de coisas. Ora, quem tem comércio sabe que não tem condições. Todo mundo tem. E outra coisa, como disse com sabedoria o PM Chico, o policial, o profissional de segurança está lá na bilheteria, ele vai ser discriminado, que quem vai pagar mais caro é vocês por eles. Entendeu? Então, assim, eu pediria mais consciência à Câmara Municipal, ao senhor prefeito que interferisse, conhecedor do que o senhor é da minha família, conhecedor da importância da cultura e lazer. Nós, já ajudamos, nós, porque eu fui profissional na área, a descobrir muitos valores, a dar emprego a muitos artistas nossos, e isso tudo vai acabar. E o único clube que continua em pé no município e praticamente no estado do Espírito Santo, que é o Clube Arce, que é o nosso patrimônio, também vai acabar. peço a sua atenção, o carinho para lidar com esse tipo de situação, porque foi um vereador que apresentou lá e é o meu amigo Maturano, representando a Câmara, que passa pela cultura e pelo lazer também, que isso faz parte. Muito obrigado a todos. Obrigado, Muito bem, Marcelo. Falou muito bem. Parabéns. Bom, recebi esse projeto de lei e encomendei à procuradoria o estudo para embasar a nossa decisão. Agora, há uma crítica no Brasil, a crítica é que o Brasil é o país da meia entrada. Então, se quer fazer muita cortesia com o chapéu dos outros. Então, é uma coisa que há um ditado que diz que não existe almoço de graça, né? Alguém está pagando. Alguém está pagando. Se alguém está furando a roleta no ônibus, é porque tem gente pagando mais do que deveria, para o cara estar pulando a roleta. Então, sempre tem alguém pagando a conta. Não existe almoço de graça, né? Então, eu vou levar em consideração o seu discurso aqui hoje, Marcelo. talvez até transcreva no veto. Vamos lá. Emanuele Pezin Trevisani. Emanuele, por gentileza. Depois, Rodomário dos Santos. Pois não. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Emanuele, eu sou psicóloga efetiva da Prefeitura de Vila Velho. Hoje, eu estou na Secretaria de Educação com o professor Roberto, especificamente no programa Saúde na Escola, que é um programa federal, interministerial, saúde e educação, onde a gente cuida das nossas crianças, da comunidade escolar, levando prevenção, prevenção de saúde e promoção, prevenção de doenças e promoção de saúde. Mas, meu objetivo aqui hoje é alertar, é lembrá-los de que o mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Dia 10 de setembro é o dia internacional, dia mundial de prevenção ao suicídio. E nós sabemos que as taxas de suicídio têm aumentado, tanto em nível mundial, quanto em nível de Brasil e no Estado, muito embora as taxas tenham se mantido estáveis, a gente sabe que os números a subnotificação é ainda grande, ou seja, o suicídio ele deve ser notificado, é um caso de violência, violência autoprovocada e que a gente ainda tem dificuldade de notificar. Então, tem aumentado, nós tivemos na UFES na sexta e no sábado num curso, então a gente tem notícias, tem informações sobre os dados do suicídio. Aqui no Estado, especificamente, o TOXEN, que é o centro toxicológico junto ao Hospital Infantil de Vitória, que recebe casos de tentativas de suicídio de crianças e adolescentes, notificou em 2016 223 casos de tentativa de suicídio entre jovens de 15 a 18 anos, que é a faixa etária de jovens que mais tem aumentado as tentativas de suicídio. Crianças também foram 80 casos de 10 a 14 anos e 6 casos de 5 a 9 anos. Então, para nós que trabalhamos na educação com prevenção, é um tema importantíssimo. Como que a gente trabalha isso, prefeito? Falando, a gente precisa falar sobre suicídio, ainda é um tabu na nossa sociedade. Como que a gente fala? levando informação legítima, informação correta, a gente traz dados epidemiológicos, dados científicos direto da universidade, a gente trabalha com esses dados na secretaria, no programa saúde na escola e a gente trouxe uma camisa da campanha para presenteá-lo, junto ao professor Roberto e para lembrá-los. Gostaríamos também de dizer que a gente vai promover no dia 6 uma capacitação para todos os trabalhadores da prefeitura lá no SEMAS, no auditório da Secretaria de Saúde de manhã e à tarde sobre o suicídio para a gente aprender a identificar outros fatores de risco. Como que a gente previne? É possível prevenir suicídio? Sim, é possível. Como? Falando sobre, desestigmatizando o assunto, tratamento, tem tratamento, suicídio, não é fraqueza, não é fraqueza de espírito, é doença, está relacionado à depressão sobretudo e a gente precisa tratar. E aí o slogan da campanha Falar é a Melhor Solução, é uma campanha do Centro de Valorização da Vida que puxou aqui no Brasil a campanha e nós estamos aí fazendo esse trabalho. Então, queria deixar esse recado para que vocês ajudem a divulgar. dia 19 também aqui no teatro vai ter um seminário sobre isso que nós da educação estamos com a saúde promovendo e aí acho importantíssimo a gente falar sobre isso. Falar é a melhor solução. Muito obrigada. Muito bem. Emanuele falou muito bem aqui de um tema importante, né? Um tema importante. Ontem na Corrida 10 Minas Garoto teve um que foi correndo quando chegou lá em cima e se jogou. Esse ano tivemos uma colega nossa de trabalho uma servidora da saúde também se matou. Então, o suicídio é problema de saúde pública. É problema de saúde pública. geralmente a pessoa que está para cometer o suicídio ela dá alguns sinais antes. E aí tem que ligar o alerta e tem que dar atenção à pessoa. Tem que dar atenção à pessoa. Tem que dar atenção, né? Dar atenção, procurar ouvir. Tem gente que já tentou o suicídio e depois se arrependeu. E está aí firme até hoje. Então, é importante dialogar, ficarmos atentos, né? Ficarmos atentos. Muitas vezes a pessoa que comete o suicídio faz para punir quem vai ficar e aí quem ficou tem que perdoar quem foi e perdoar quem ficou. Porque muitas vezes acontece ter um suicídio na família e a coisa fica tão pesada que outras pessoas da família fazem o medo. Então, tem que perdoar quem fez e perdoar quem ficou, né? Para a gente poder viver feliz na vida só perdoando e sendo perdoado. Não é isso? Então, é um trabalho que tem que ser dito, tem que ser alertado para que todos nós estejamos aí nessa campanha contra o suicídio. Né? Contra o suicídio. Porque a vida é boa demais, mesmo com as lutas, com as dificuldades que a vida traz, mais estamos vivos, respirando, celebrando a vida, Deus nos dando oportunidade de um recomeço, sempre, dia após dia, né? Não vale a pena jogar isso fora. A vida é uma só que Deus nos dá e temos que agarrar essa oportunidade e, de forma nenhuma, lançar fora, jogar fora. Quero anunciar a presença aqui do nosso vereador, Adeilson, ótimo, super, convidado para a nossa mesa também. Adeilson, vereador lá de João Goulart, Grande Terra Vermelha. Bom, Rodomário, Rodomário dos Santos. Boa noite, plateia, boa noite, secretários aqui, toda a equipe do governo, Max Filipe. Max, eu queria, prefeito Max, eu queria, primeiro, agradecer a oportunidade, esses últimos quatro meses eu passei a fazer a parte da equipe de trabalho, estou ali atuando na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, nunca havia atuado no setor público, trabalhei 17 anos no Grupo Águia Branca, como gestor da área de tecnologia e, como desafio, vim fazer parte da equipe junto, atuar na prefeitura e estou lá no desenvolvimento sustentável. e, o meu objetivo hoje aqui, como conselho aí do nosso secretário, a gente tem buscado de maneira atuante promover resultado para o município. E eu tive a oportunidade na semana passada de participar ali no governo do estado de um evento, que é o prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor e tive a oportunidade de ver o Roberto, aliás, o Jorge Melguizo, falando sobre o caso Medellín, né, de uma cidade que era lembrada por violência, narcotráfico, Pablo Escobar e tudo de ruim e de uma cidade violenta se transformou na cidade mais inovadora do mundo, né, e eu não pude perder oportunidade, estive conversando com o secretário e eu pude conseguir o material que foi apresentado nessa palestra e eu percebi que muitas coisas que aconteceram em Medellín podem acontecer em Vila Velha, né, porque foram coisas que, tem uma frase que está aqui que eu vou ler, da transformação, Medellín, da transformação de uma cidade para a transformação de uma sociedade, né, uma cidade que investe na cultura, no esporte, no lazer, eu tenho certeza que ela pode conquistar coisas diferentes. Então eu vou passar esse material para o senhor, né, são quase 200 páginas de material e se me perguntarem assim, muita coisa que está aqui é utopia, né, aconteceu em Medellín, mas não vai acontecer em Vila Velha, né, mas eu acredito, se Medellín foi uma capital violenta, é, hoje, para o senhor ter ideia, no meio da palestra aqui apresentado muitas questões, tem teleférico até na parte suburbana, nas favelas, escada rolante no meio das favelas lá, então, assim, eu fiquei muito impactado com o que eu vi e eu estou sonhando junto com o senhor uma Vila Velha melhor, né, estou lá junto com o Indalecinho, né, e ele tem essa pegada da iniciativa privada, eu sempre atuei na iniciativa privada e eu sei que com muitos, com poucos, aliás, com muito esforço, com muito trabalho, Vila Velha, com certeza, vai ser uma cidade talvez até igual Medellín, né, eu agradeço a oportunidade e um abraço a todos. No Rotary Club de Vila Velha, no Rotary Club de Vila Velha, nem massa, você me corrija se eu estiver errado, eles têm uma máxima que é o seguinte, o autor da ideia é o relator do projeto, hein, o que vocês acham, né, amor? O autor da ideia é o relator do projeto, tá certo? Valeu. Bom, vamos lá. Vamos tentar adiantar aqui o Jardel Vitor, guarda-vidas, Jardel Vitor, por gentileza. Vamos lá. Boa noite, plateia, tudo bom? Eu quero agradecer ao Max, prefeito Max, quero agradecer ao seu vice, Carreta, quero agradecer também aos secretários, coronéis Andrei, coronel Emelic, muito obrigado. Eu quero agradecer também, mas segundo agradecimento agora, porque nós competimos esse mês agora no campeonato de salmenta aquático brasileiro e Vila Velha conseguiu ficar em terceiro lugar em salmenta aquático. Mais um agradecimento que eu queria fazer é a minha coordenadora, Arlene Reis, porque ela não está formando, ela não está formando só uma equipe de guarda-vidas, ela está formando uma elite em salmenta aquática em Vila Velha. Nesse ano agora, nesses poucos meses que ela já assumiu, foram 150 pessoas salvas, 150 pessoas salvas no mar de Vila Velha, 150 pessoas que não vão morrer, que não morreram, devido à eficiência dos guarda-vidas e a organização da doutora Aluna Arlene. Eu agradeço muito pelo seu apoio de vocês e por estar aqui novamente. E eu prometo que a próxima pressão que nós vamos formos, vamos trazer o ouro. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns a toda a equipe aí, campeoníssima do Ibope. E o Arlene quer falar também? Claro, por gentileza. Boa noite. Boa noite, prefeito, vice que não está aí, não estou vendo. Aos meus secretários Emerick e Coronel Andrei, né, Coronel Emerick e Coronel Andrei que tem só nos ajudado ali nesse empreve. Não tem sido fácil, são oito meses, ali na frente da coordenadoria Salva Mar. Não tem sido fácil, temos sofrido afronta, sofremos duas ameaças, tá bom? São duas ameaças, mas estamos de pé porque nos foi confiado essa coordenadoria e nós não vamos recuar porque nós estamos dando com vida, sabe, prefeito? E quando nós chegamos ali no final de semana, que é dia de eu estar em casa, quando meus supervisores ligam, o que é que eu faço? Pastor Cicley, que sempre ali, meu esposo me ajudando, me apoiando, a gente pega nosso carro e começa lá no finalzinho na divisa de Guarapari até o libanês. Libanês não, agora tem a praia secreta também para a gente tomar conta. De secreta não tem mais nada, né? Mas a gente sai de casa e ali a gente vê muita irregularidade de uma minoria de guarda-vida que não quer compromisso, mas a maioria deles são pessoas boas, pessoas compromissadas, que não medem esforço para ir até o mar salvar pessoas, crianças perdidas, pessoas embriagadas, pessoas idosas, né? Ali se afogando. Então eu tenho orgulho, tá, prefeito? De ser coordenadora do Salva Amar. Quando me deu essa missão aí, eu falei, meu Deus, eu estava quietinha dentro de casa, só fazendo a faculdade e me tiçaram ali, e eu estou ali, e até o presente momento estou ali debaixo, né, dos meus dois secretários que eu aprendi a amar. O coronel Emerico já está cansado, o coronel Andrei já está cansado de ver meu rostinho lá, pedindo, 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 mas as coisas estão dando certa, porque hoje nós entregamos os kits de frio, prefeito, que estavam há quase dois anos na gestão passada lá no estoque da fábrica. E na sua gestão, com a ajuda do meu secretário, nós conseguimos entregar hoje os kits de frio. Então já eles não vão ficar mais no final de semana no frio na praia. Então eu quero agradecer a sua gestão, quero agradecer os meus secretários por ter confiado em mim essa coordenadoria. Muito obrigada. Muito bem, parabéns aí a nossa equipe de salvamento. Dizer que no dia de ontem, o nosso secretário, o nosso procurador-geral, doutor Ribamar, que mora ali em frente à praia de Itaparica, no ponte chamado... Hein? Entre amigos não, mas o pessoal do sul conhece, no Pompeia. no Pompeia, em frente ao Pompeia, tinha uma pessoa se afogando e o nosso salvavidas foi lá, retirou a pessoa e doutor Ribamar salvou a imagem, né? Filmou todo o salvamento. Ele filmou todo o salvamento e ainda ficou narrando. Mas, enfim, parabéns a essa equipe que não tem medido esforços, né? Tem dado conta do recado, ficou em terceiro lugar nessa Olimpíada Nacional, quer dizer, está no pódio. Terceiro lugar no Brasil, está no pódio, está na... motivo de muita alegria para nós de celebração. parabéns, Deus abençoe, parabéns, Arlene. Alciclei também foi de propósito que a gente, né? Abrir aquela porta da Marinha também, né? Importante. E agora nós assumimos a gestão das praias. Então, Vila Velha passou a assumir a gestão das praias, o patrimônio da União cedeu agora à Vila Velha por 20 anos a gestão das nossas praias. Eu acho que o Salva Vidas tem que ser ouvidos também nesse quesito, né? Das praias, né? Todos envolvidos, quiosqueiros, ambulantes, usuários, praticantes de esportes. Eu acho que cabe, Luiz Felipe, uma conferência municipal da gestão das praias do município. conferência pra juntar todo mundo, dialogar e construir, né? Modelos favoráveis. Tô vendo aqui em grande número também os nossos feirantes de Vila Velha pra quem eu peço uma salva de palmas. Obrigado pela presença de vocês. Eles que têm na pessoa da Rose a nossa líder, a nossa presidente da Associação dos Feirantes, tá aqui a Rose. Eu pediria a Rose que dessem uma palavrinha aqui a todos nós. Vem cá, Rose. Nós temos dialogado, a Secretaria de Serviços Urbanos tem dialogado com vários segmentos, né? na semana que passou a Secretaria de Serviços Urbanos reuniu-se com os feirantes na segunda-feira passada, reuniu-se com os ambulantes de praças, também semana passada, reuniu-se com os quiosqueiros da Orla, reuniu-se também com os ambulantes da Orla, enfim, várias reuniões porque houve uma consulta pública em torno de um ordenamento, de um regulamento a ser assinado pelo prefeito. Além da consulta pública, em 30 dias, nós ouvimos, as pessoas quiseram dar suas contribuições, também temos dialogado com segmento por segmento, inclusive com os feirantes. houve uma reunião já na segunda-feira passada e vai haver uma nova no dia, hein? No dia 11, às 9 horas da manhã, vai ser aqui? Então pronto, então dia 11, segunda-feira que vem, teremos uma outra reunião aqui, mas aproveitando a presença desses companheiros de luta, de lida lá no dia a dia, né Bertolani? Tantos, tantos feirantes que estão aqui conosco, vamos ouvir então dar a palavra a sua presidente, a presidente da Associação dos Ferrantes Vilavera, uma salve de palmas à companhia rosa. Max, boa noite a todos, boa noite a todos os compostos da mesa. Nós acabamos de sair de uma reunião lá na sede da associação, tá? Onde nós fechamos praticamente a rua, porque a sede não coube. Essa aqui só está a terça metade, né, gente? Todos compareceram, não só os associados, como também não fazem parte da associação. E eles tiveram uma brilhante ideia de a gente estar vindo aqui, porque ontem, infelizmente, a feira de Ariberi, todo mundo sabe que tem um problema muito grave, tanto para consumidores como para feirantes, e a gente está discutindo muito a questão da padronização da vigilância sanitária em relação a feiras do município de Vila Velha. A feira de Ariberi, ela fez 65 anos no mês passado. É uma... É histórico a feira de Ariberi, né? Não tem jeito. E a gente anda passando, assim, por grandes problemas, sim, mas a gente já está tão conformado com os problemas que a gente fica preocupado até com as mudanças. Exatamente. Com as soluções. Mas é aquela velha história. Mudanças sempre têm uma reação complicada. E as nossas feiras, elas são compostas como todas as secretarias. Então, nós temos assistências, a gente tem uma secretaria de obras, a gente tem a ciência sul, tem a vigilância, tudo envolvido em relação a feiras. E ontem, teve um conflito nessas feiras, aonde a gente gostaria muito que você dissesse que você não está contra o povo que está ali. Até porque, hoje, eu falei uma frase muito simbólica, e o Carreta até riu. A eleição retrasada, a passada, sem ser essa que passou agora, na feira, nós tínhamos um dilema. Ou pior, ou menos pior. Que, na época, era o Nelcimar e o Rodney. Todo mundo se juntou na feira e colocou o Rodney. E a eleição que tivemos agora, nós tivemos outro dilema, mas, bom, que nós tínhamos o pior e tínhamos o melhor. E elegemos o melhor. nós sabemos que você é um prefeito do povo, que você é um homem que não deixe nunca de andar na feira, inclusive, você andou andando na feira lá, orgânica, que dois cachorrinhos ficam brigando lá, entendeu? Estou sabendo dessa história. a gente sabe que você vai muito na feira, a carreta vai muito na feira. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as mudanças que se fazem na feira. Primeiro, porque a feira não pode ser muito engolada a um supermercado. Então, a vigilância sanitária tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque nós estamos no ar, no vento, na chuva, de dia, de noite, de madrugada, entendeu? Na poeira, nos bichos. Então, é muito complicado isso. Supermercado, a gente sabe que tem refrigerado, estacionamento, todo o comodismo. Inclusive, a feira de Itapuã, infelizmente, mais um carro foi roubado sábado agora. Entendeu? Então, é muito complicado as mudanças. E tem que tomar um pouco de cuidado mais ainda com o trabalhador. Porque nós temos pessoas ali que, infelizmente, não são feirantes. são pessoas que estão passando férias ali dentro. Mas tem gente ali que a família inteira foi criada ali. Nós temos o Berquinha, coitado, que o pai dele fez 65 anos, que foi o deles a dor da feira de Aribiri. E o Berquinha hoje é que toma conta da barraca. Então, o Berquinha tem o quê? 40, 45 anos? 47. chegar em uma barraca e falar você não pode isso, aquilo, aquilo, outro, é difícil. Vivemos uma crise, todo mundo está sabendo que a crise vai, todos vão para a feira, para as praças e para as orlas. E a prefeitura não está conseguindo conter essa crise porque justamente não tem espaço. Vila Velha é um ovo. mas quem já está na feira há muitos anos é complicado. Então, eles gostariam muito que você falasse, que você está com eles, qualquer coisa, tenha plenário. Nunca vieram na sua plenária, não é, gente? E hoje eles já ficaram surpresos, gente, vão lá na plenária dele. E viemos todos aqui para que você confortasse um pouquinho o coração desse povo porque não está muito bom, não. bom, primeiro dizer da nossa alegria em estar recebendo esses companheiros de luta. Eu tiro o chapéu para todos os feirantes de Vila Velha porque trabalham de sol a sol, né, eu sou testemunha da qualidade com que atendem aos seus fregueses, aos clientes e eu sou testemunha dessa luta de todos vocês, viu? claro que nós vamos dialogar com o setor, já iniciamos esse diálogo, nós queremos construir melhorias para vocês mesmos, né, é um caminhar junto, não podemos estar falando uma língua na administração, não podemos governar de costas para vocês, de jeito nenhum. e digo mais, vocês vieram aqui hoje na nossa plenária, na plenária do prefeito, mas é o prefeito que vai na plenária de vocês no dia 11 de setembro, não é isso? Dia 11 às 9 horas, eu não quero estar lá com vocês para a gente caminhar junto, queria ouvir a Rose depois, além da Secretaria de Serviços Urbanos, mas as outras secretarias que poderão ser úteis também nesse diálogo com todos vocês, porque queremos caminhar junto com vocês, né, fazer as melhorias que forem boas, né, para vocês, para os feirantes, e eu sou testemunho ocular, tá certo, dessa dedicação, acho que é uma oportunidade, uma ocasião para a gente estar aproximando até outras secretarias mais junto de vocês, né, Secretaria de Saúde, né, não dá para fazer um nível de exigência do feirante em relação a um grande estabelecimento comercial a um shopping na Praia da Costa, né, não dá, tá certo, a Secretaria de Obras, às vezes, a inclinação do asfalto deixa exatamente a banca do feirante cheia de lama em dia de chuva, então, são os detalhes que eu acho que a administração tem muito a somar com vocês, e eu tenho certeza que vocês têm muito mais a somar com Vila Velha, com toda a população de Vila Velha, com todo o município, tá bom? Muito obrigado, nós não vamos fazer nada que não seja bom para vocês, tá bom? Tem esse compromisso, vamos caminhar juntos e vamos ter esse diálogo no dia 11, assim, uma pauta específica só com vocês, tá bom? Então, um prazer grande, gostei muito de rever muitos dos amigos que eu costumo visitar nas feiras de Vila Velha, gente que a gente conhece pelo nome, pelo sobrenome, pela história de vida, viu? Vou pedir ao nosso governador Max Mauro, que está ali para dar um abraço em cada um de vocês, está ali o nosso governador Max Mauro, pronto, olha aí, que beleza, olha aí, olha aí, pronto, receba esse abraço como se estivesse recebendo o meu também, tá bom? Obrigado a todos vocês, aí Bertolani, aí, vamos raspar esse bigode de Bertolani, gente, o Gumieiro, ele preparou uma apresentação de um assunto assim que, que pode ser belindroso, mas não é, que diz respeito à sede da prefeitura, olha só, ah, o prefeito quer tirar a sede da prefeitura lá de Coqueraldo e Itaparico, não tem nada disso, eu quero pagar menos aluguel, eu estou no aluguel, eu estou assim, quem é que paga aluguel aqui, quem é que paga aluguel? Quem paga aluguel quer pagar um aluguel mais barato, eu sou um inquilino ali, aliás, sou um inquilino de 35 imóveis diferentes que a prefeitura tem alugado aí, né, então, já, já, encerramos alguns, já deixamos de pagar alguns aluguéis, estamos diminuindo essa despesa, não sei se o pessoal da Defesa Civil saiu lá da, saiu? que beleza, uma salva de palmas aqui o pessoal da Defesa Civil, da Secretaria de Obras, que beleza, um aluguel a menos, aí, dia 31, eu combinei com eles, dia 31, eu quero desembarcar, um aluguel de uns sete mil e tanto naquela casa, enfim, gente, e aí o Rafael Gumieiro vai dar uma palavrinha rápida, não vai dar para falar aquela meia hora que a gente tinha combinado, vamos dar dez minutos, Rafael Gumieiro. Está no cronômetro, a nossa equipe técnica, a fineza de, ah, está bom. Gente, boa noite, nós publicamos hoje o edital de chamamento público e nós vamos acolher propostas no dia 19 de outubro, esse edital de chamamento é um chamamento para a contratação de uma nova sede. E aí, assim, que pode ser a mesma com mais alguma coisa, mas que também pode ser uma nova sede. O material técnico que foi elaborado é um material técnico que na prática representa o quê? assim, é um novo modelo de gestão administrativa e de, sobretudo, de atendimento ao público, de melhoria da qualidade de atendimento ao público. Então, faz a fineza de colocar para mim a apresentação. Não, mas não é essa não. Aí. Pode seguir, por favor. Tá bom. Olha, atenção a esse texto aqui. É um texto longo, mas a gente lê rapidinho. É o chamamento público para a prospecção de mercado. Então, assim, receber propostas do mercado em Vila Velha, objetivando a contratação da locação de imóvel, prédio ou conjunto. Ou seja, pode ser uma única edificação ou uma edificação composta, mas desde que seja numa logística favorável. Através da modalidade built-suit ou locação sob encomenda, o built-suit é um modelo norte-americano que tem sido orientado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, tem orientado esse tipo de contratação por locação. Do tipo técnica e preço, então nós vamos trabalhar com técnica e com preço, para que empreendedores da cidade nos ofertem proposta, aí depois vamos detalhar mais ou menos um pouquinho como é que vai ser essa questão. Por prazo determinado de 240 meses, 20 anos, ou seja, precisa ser um prazo longo por quê? Porque é uma intervenção grande, então essa intervenção tanto para o empreendedor que oferte proposta quanto para a prefeitura para poder diluir custo e que represente uma proposta viável, precisa ser um contrato longo e que é o modelo indicado nesse tipo de contrato, o qual, no caso, o imóvel, deverá ser reformado, adaptado ou mesmo construído com características específicas, essas características nós definimos em um termo de referência, um projeto básico muito bem detalhado, dentro daquilo, assim, harmonizando os interesses das diversas áreas da secretaria, mas basicamente é o quê? É uma contratação de uma sede única integrada, essa que é a intenção, a fim de atender às necessidades para instalações da nova sede administrativa da prefeitura. Faz a gentileza de passar para mim. Aqui é só o conceito do built suite pelo TCU, rapidamente, é uma modalidade que permite contornar a indisponibilidade imediata de recursos, porque uma sede num padrão como essa daqui, se fosse edificar uma sede dessa, seria mais ou menos alguma coisa em torno de R$ 4.000, R$ 4.500 ou metro quadrado de construção. Nós estamos estimando aqui alguma coisa na ordem de 15 mil metros quadrados, ou seja, R$ 4.000 a 15 mil metros quadrados, R$ 60 milhões, e a prefeitura não dispõe desse recurso. Vai à frente, por favor. Os conceitos, assim, norteadores da proposta são esses aqui. Então, é isso aqui que a gente quer atingir, o objetivo é esse aqui. Melhoria na qualidade e eficiência de atendimento, economicidade, o prefeito falava disso aqui, na relação custo-benefício, integração das ações e serviços ofertados à população, porque hoje a coisa é muito pulverizada, diversas secretarias, nós atendemos lá naquela sede em Coqueral, mais ou menos cerca de 60% dos serviços administrativos da prefeitura. Mas tem os outros 40% que estão pulverizados, tem a secretaria de educação e saúde nessa sede aqui, que é conhecida aqui no bairro Laria, e tem a assistência social numa outra sede, a postura numa outra área, enfim, a CEMOB, a CEMIPRO, a Secretaria de Obras ainda numa outra área, há uma pulverização da atividade administrativa, a ideia é integrar isso. Unificação da estrutura física e agilidade na disponibilidade do imóvel. Então, esse é o modelo. Pode seguir, por gentileza. essa área aqui delimitada, que é o oeste, você tem aqui a Glória, nessa ponta aqui a Praia da Costa e aqui a Praia de Itaparica, não é isso? Essa delimitação aqui é que a gente espera receber propostas. Por que essa área aqui? Porque é a área comercial com empreendimentos administrativos na cidade. Basicamente, é essa aqui. Então, dessa área aqui a gente está delimitando receber propostas de possíveis proponentes. Coqueralde Itaparica, inclusive. Aqui, dessa maneira, parece que está meio embolado, mas eu vou explicar. Esse modelo de concepção é o que a gente está chamando de central de atendimento. A central de atendimento é uma parte integrante dessa sede que a gente espera prospectar nessa proposta. isso aqui... Não, por favor, não passa, não. Foi eu que passei? Aqui. Foi um modelo inspirado no Poupa Tempo de São Paulo e o que é isso? Congregar em um único parque administrativo, que a gente está chamando de central de atendimento. vários serviços. ou seja, todo aquele serviço que a gente tem ali hoje na tributação de PTU, ITBI, atendimento e acesso, tipo faça fácil no modelo aqui do Espírito Santo, para poder ficar mais claro de atendimento. Mas é uma praça de atendimento, você teria central o acesso por aqui, um terminal de senhas com distribuição de senha, com serviço de centro de empreendedor, o CINE, PROCON, junta comercial, toda a parte de atendimento de protocolo, finanças aqui, um espaço cultural e aqui tem alguns detalhamentos do que seria esse espaço. Aqui, sugestão de sinalização, mais ou menos o padrão de edificação e de sinalização que a gente está propondo lá nesse trabalho. E aí, assim, os proponentes, eles precisam se adequar a essa realidade que é a realidade que a gente está requerendo no chamamento. Essa disposição aqui, como é uma sede integrada que envolve todas as secretarias, a gente faz assim, por grau de proximidade à central de atendimento e por grau de proximidade ao gabinete do prefeito. Aquelas secretarias que se chama de secretaria meio, elas estão numa logística mais próximas à atividade, à área de gabinete de prefeito. E essas outras secretarias que são secretarias que têm uma capilaridade maior com a população e o atendimento direto à população, são secretarias que, na distribuição, elas têm uma localização mais aproximada à central de atendimento. Mas isso tudo é um conjunto administrativo, de uma única sede. E aí, a disposição para fim de apresentação de propósito. se for um prédio verticalizado, o raciocínio é inverter isso aqui, de maneira que aqui esteja em cima, aqui a sede à central de atendimento na parte de baixo e consiga congregar esses diversos serviços aqui, PROCON, CINIC, enfim, que nós já tratamos. Pode seguir. Esse resumo comparativo é só para a gente entender assim, olha, juntando todos os prédios, tudo que a gente tem, no preço caro que a gente já paga hoje, a gente tem disponível 11.582 metros quadrados. De que maneira? Olha, atendimento administrativo, assim, a organização administrativa das secretarias, são 6.551 metros. A gente, no programa de necessidade que nós elaboramos, aí tem um detalhamento de cada secretaria e como foi composto isso, não vai dar para detalhar aqui muito, especificando bastante, mas aí depois, quem quiser, está disponível o chamamento. Está no site. Aqui a gente está aumentando, vejam vocês, cerca de 900 metros quadrados, para melhor acomodação das secretarias. A central de atendimento e áreas especiais, é aqui que está, que nós focamos, assim, o melhor atendimento e a disposição, inclusive, de maior área física. Aqui, vejam vocês, nós estamos incrementando aqui alguma coisa em torno de 1.300 metros quadrados de área. Quase 40% a mais de área, que é exatamente para, né, ter uma central de atendimento, que é aquele modelo que eu já apresentei, né, de maneira a atender com mais eficiência e melhor qualidade nesse atendimento. Tá? E essas outras áreas aqui, é que todo prédio, quando você precisa conceber, você precisa pensar essas áreas que chamam de áreas de ser complementares de serviço, né, que é a área destinada a sanitários, circulações, vestiários, enfim, né, e aí você tem uma área relevante em relação a isso também. Chegando a um total de 14.460 metros quadrados. A diferença, 2.800 metros quadrados a mais daquilo que hoje se dispõe na congregação dos prédios que a gente tem. Aqui é o detalhamento, né, das secretarias especificamente, aí, por exemplo, a Secretaria de Saúde é a campeã em termos de área física, né, 1.411 metros quadrados, porque realmente é uma secretaria de um porte maior e aí tem o porte, né, de cada secretaria, as secretarias aqui. A praça de atendimento, isso aqui é só a praça de atendimento, e aí você tem as outras áreas ligadas à praça de atendimento, que, na verdade, o total da central de atendimento, ele é aquele, aquela outra área que eu apresentei, mas aqui só aquela parte de praça, que é a parte dos protocolos ali, né, 1.200, você tem os auditórios, né, tem uma área de auditório de ir para 500 lugares e um outro auditório para 100 lugares também, casa de bomba, refeitório, vestiário, que é aquela outra área complementar, totalizando 14.460 metros quadrados. Aqui, é uma informação importante, assim, para conhecer aquilo que, hoje, a gente tem de atendimento, né, mas também, até para quem vai ofertar proposta, é, é, apresentar essa proposta, né, que é o quê? a nossa, a nossa capacidade instalada em termos de atendimento, né, seriam 1.600 servidores ligados a essa, a essa nova sede, né, congregando essas secretarias todas, mas você tem um atendimento mensal, né, nesses setores aqui, protocolo, atendimento de PTU, PROCON, CINE, licenciamento ambiental, enfim, né, de 25.570 usuários hoje, né, então, atendimento à população direta. Aqui não está contado, não está computado, aquele atendimento, que é o atendimento que as secretarias realizam, de maneira mais esparsa, né, é aquela pessoa que procura diretamente a Secretaria de Cultura e Esportes, não está aí nesse conto, né, no geral, mais ou menos, é alguma coisa em torno de 35.000 atendimentos, né, ou seja, se a proposta, né, for uma proposta, porque, por exemplo, a gente sabe que os shoppings têm demonstrado interesse de apresentar uma proposta. Para o shopping, isso aqui é muito importante, né, por quê? Porque o quantitativo de pessoas, né, que vão passar a frequentar ali aquele espaço, né, para o empreendimento do shopping é algo muito importante e que aí, naturalmente, tende a quê? A baixar a proposta financeira no momento de apresentação da proposta financeira. Mas também é importante para os demais empreendimentos no sentido de conhecer aquilo que é a capacidade de atendimento e até para poder fazer os acessos necessários, né. Pode seguir, por favor. isso aqui é o que a gente paga hoje, né, nos diversos prédios que a gente tem, né, o que se paga de aluguel, 295 mil reais. Aluguel somente, né, na condição de hoje, que é uma condição que não atende as necessidades, né, não atende as necessidades em termos de atendimento e no aspecto de área também. Esses outros custos aqui, na ordem de 210 mil, são custos diretos também relacionados às nossas, as nossas sedes hoje, né, que é custo de portaria, vigilância, limpeza, link de internet, ou seja, numa única sede, a tendência é diminuir esses custos aqui, por quê? Porque você não vai ter a mesma quantidade necessidade de serviço de portaria, a mesma necessidade de vigilância, limpeza, consegue otimizar um pouco o serviço também e consegue reduzir um pouco em relação a esses postos também, link de internet, é um link especificamente, ou seja, diminui, dilui esse custo aqui também e a tendência é baixar esse custo direto, que são outros custos diretos, mas também custos indiretos, que é o custo hoje de você fazer aquele deslocamento de uma secretaria para a outra, para levar um protocolo, para poder entregar um documento, para realizar uma reunião, enfim, combustível que tem aí, veículo, a depreciação, uma série de custos indiretos também. Na apresentação da proposta de preço, e aí nós já estamos chegando ao final da apresentação, as proponentes, aqueles que tiverem interesse em apresentar proposta do município, vão precisar apresentar a proposta detalhada em três itens, que é o quê? A customização do imóvel, por quê? Porque, veja bem, o modelo do built suite é um modelo que o locador, ele precisa adequar o imóvel à necessidade do locatário. O que chama essa adequação? É a customização do imóvel. Então, assim, o valor para a customização precisa ser apresentado na proposta de preço. A outra questão é a taxa de retorno do investimento, porque, naturalmente, se vai aplicar ali um investimento nessa customização, espera ter o retorno desse investimento. Então, para que a gente aceite a proposta, de preço, precisa detalhar ali a taxa de retorno do investimento. A outra questão é aqui, esse quarto item, que é o quê? O valor do aluguel propriamente, que é da fruição e uso do imóvel, incluindo o condomínio, se for o caso, se houver também um condomínio. Esse aqui, na verdade, não é um custo, mas é o período de carência, que é o quê? Que é o prazo para a conclusão desse serviço de customização do imóvel, porque, durante esse prazo, a prefeitura, a administração, não vai pagar aluguel, porque é o prazo de adaptação do imóvel para poder fazer a entrega. E, ao final, é a soma, a totalização desses três custos, que é a customização, a taxa de retorno e o valor do aluguel e a fruição do imóvel, bem como o condomínio. Pode passar, por favor. Como não é só preço, tem a parte de técnica também, aí, na técnica, nós criamos, são seis temas que vão pontuar. Primeiro tema, adequabilidade da solução de implantação, contendo estudo de massa e conceitual do espaço, atendendo ao mínimo estabelecido no programa de necessidade. O que é isso aqui? É o modelo arquitetônico, é a proposta arquitetônica e a proposta de distribuição do espaço físico em relação ao atendimento necessário. E aí, tem um detalhamento e a especificação de cada um. Esse tema aqui é desdobrado em vários outros elementos que vão pontuar para poder chegar à pontuação máxima em relação a esse tema. O segundo tema, especificação técnica de acabamentos, que aí é o padrão construtivo, propriamente, os acabamentos que vão ser empregados na edificação. É claro que isso, assim, foi estabelecido um mínimo, o mínimo necessário, o mínimo é esse. Aí, a partir disso, pontua para fim de técnica. Solução técnica de instalações, instalações em instalações elétricas, idos sanitárias, SPDA, cabeamento estruturado, enfim, são as instalações. Estratégia de mitigação de impacto viário, porque se você leva a sede administrativa da prefeitura, há um impacto viário ali na região. Então, o empreendedor também precisa nos apresentar uma proposta para aliviar o impacto viário na região. e aí a gente vai pontuar e tem critério objetivo para poder pontuar isso aqui. Prazo de entrega do imóvel para uso da operação, porque também não adianta a gente publicar um edital hoje e há de eterno. Então, precisa ser uma coisa assim, com prazo menor, pontuação maior. Prazo maior, pontuação menor. Idade do imóvel é muito importante também, porque, naturalmente, um imóvel com uma idade maior, a depreciação é maior também. E finalizamos. Pode passar. Aqui, é só para poder entender como é que é o desdobramento de um tema daquele. Por exemplo, no item 1, o sub-item D, é isso aqui. O que a gente vai avaliar? Disponibilidade de transporte público próximo à via pavimentada. Então, a proposta que apresentar e que for considerada não apresentou ou apresentou insatisfatoriamente é desclassificada. Aquela que apresentou de maneira satisfatória pontua com três pontos. Boa apresentação, seis pontos. Excelente apresentação, dez pontos. E dessa maneira é que vai pontuar cada um daqueles seis temas. Esse é o desdobramento dos temas. Pode seguir. Prazo de apresentação da proposta, dia 19, das 8 às 14 horas, o local é no protocolo geral e o edital está disponível no site da prefeitura. Era isso, prefeito. que o prefeito quiser, ele consegue um empréstimo e uma firma idônia e dentro de seis meses constrói um prédio que seja definitivo à prefeitura municipal de Vila Velha. Nada de alugar, nada mais. Chega de alugar. o que você paga durante o ano dá pra construir um prédio. É isso que eu quero dizer. E todo mundo aqui tá comigo. Tem 70 minutos. Vamos construir um prédio. Cariacica, que é uma cidade íntima, tem um prédio municipal. E por que que Vila Velha, com 70 anos de emancipação, não pode ter um prédio e com o prefeito idôneo capaz de fazer um prédio municipal que é o prefeito do Marcos Silva. Muito bem, Farid. Bom, companheiros, quem sabe aqui o que é SPDA? Quem sabe aqui o que é SPDA? Só Rafael Gumeiro sabe o que é isso. SPDA. Ninguém sabe o que é SPDA. Querido, traduza, traduza, querido. SPDA. Vocês já ouviram falar isso? Eu também nunca ouvi falar. Se eu fosse perguntar a meu pai, já não tá aqui. Eu ia perguntar aí, meu pai, você já ouviu falar em SPDA? Ele ia responder o seguinte, meu filho nunca precisei dessa palavra em toda a minha vida. SPDA, vejam vocês. Traduza. Sistema de proteção de descarga atmosférica. O popular para raio. Era mais fácil. Era mais fácil. tudo dizer para raio. Tudo bem. Mas, gente, assim, eu acho que é uma coisa, uma forma transparente da gente tratar o assunto. Há muito compadrio nesse negócio. Vou alugar a casa de Beltrano, que Beltrano é meu amigo. Vai lá em cima, o aluguel. Vou alugar a faculdade de Beltrano, que Beltrano é meu amigo. Aqui nós estamos dando oportunidade a todos. Até aqueles que queiram construir uma sede para a prefeitura. A gente está assumindo o compromisso em 20 anos pagar essa sede. Está certo? Nós estamos buscando no mercado, ou seja, nas pessoas físicas e jurídicas que tenham construído em Vila Velha. Tem gente querendo vender prédio pronto à prefeitura. Pode apresentar a proposta. Esses dias o dono da canal teve comigo aquele prédio bonito espelhado do lado da prefeitura ali, não tem? Linda aquele prédio. Ele quis vender a prefeitura. Pediu 120 milhões. Bom, se a prefeitura tivesse 120 milhões, a gente estaria calçando todas as ruas da Embarra Mares e Balneário, tirando o povo da Lâmina e da Poeta. Mas, enfim, mas, às vezes, aquilo que o Farid falou, ao invés de pagar aquele monte de postos de guarda armada, postos de vigilância, postos de portaria, postos de não sei mais o que e mais internet e tal, um monte de coisa contratada para manter essa prefeitura e nesses montes de prédios aí, inclusive aquele grande lá da Novo Milênio, onde funciona atualmente, né? Quem sabe a gente economizando, de repente, a gente consiga ao longo de 20 anos adquirir uma série de prédios. É tipo um leasing, né? É tipo um leasing, né? Alguém já fez leasing de carro? Levanta o braço que já fez leasing de carro. Ó, muita gente sabe como é que funciona. Pergunta aí que você sabe, né? Você vai pagando o aluguel, alugazinho do carro e tal, com opção de compra. E aquilo que você pagou de aluguel, valeu como a parcela de compra. É mais ou menos isso. É uma forma que o Tribunal de Contas da União recomenda. está certo? Porque a Prefeitura não vai ter 60 milhões para desembolsar. Quero construir aí a nossa sede. Né? Enfim. Então, nós estamos construindo essa solução. Não sei o que o mercado vai apresentar. Não sei o que as pessoas vão apresentar em termos de proposta à Prefeitura. Não sei as empresas que vão oferecer. Os donos de imóveis em Vila Velha o que vão oferecer. Né? Mas, enfim, é uma forma transparente que dá oportunidade a todos. Né? Para a gente escolher a melhor proposta. A melhor proposta. Às vezes, não vai ter ninguém oferecendo nada. Paciência, né? Às vezes, vai ter o shopping Vila Velha. Já andou conversando. Ó, nós temos aqui a área de cima, 40 mil metros quadrados e podemos levar a Prefeitura, só não quer levar o Procon. Não é, falaram isso. Não me traga o Procon. Hein? Falaram. Cara de pau. Mas, enfim. Peraí, Farid. Bom, nós já estouramos o nosso tempo. Claro. Farid, eu já pedi. Eu já pedi. Estou aguardando a resposta do presidente do Tribunal de Justiça. Gente, assim, peço, hoje foi uma reunião atípica. Hoje foi uma reunião atípica. Os campeões juvenis estiveram aqui, os campeões sênior estiveram aqui, os campeões dos guarda-vidas estiveram aqui, o setembro amarelo esteve aqui, quem mais? Os ferantes estiveram aqui, enfim, foi uma reunião meio que... Mas, enfim, nós estamos aqui para isso mesmo. Vê o pessoal lá de Santa Leopoldina aqui também, furando nossa agenda, mas que bacana receber essa visita deles hoje aqui, não é verdade? Enfim, a gente agradece... É? Alvarito está aí? Alvarito quer apresentar um vídeo de 30 segundos? Em Vila Velha, agora a coleta de lixo ficou mais humanizada. A Prefeitura e a empresa Corpus adesivaram os caminhões com a foto dos integrantes de algumas equipes que fazem a coleta de lixo nos bairros. Uma forma de reconhecimento do importante serviço que esses profissionais prestam à nossa comunidade. Sentiu uma alegria muito grande ver a foto estampada na lateral do caminhão ser usada para a divulgação do nosso trabalho e da empresa. Para a população saber, conhecer, reconhecer o trabalho da gente. A minha esposa até brincou comigo que pelo menos na foto eu saí sorrindo, que as pessoas olham assim agora vendo nossos focos lá, eu acho que dá mais valor ao nosso trabalho. Mostrando a nossa importância para a sociedade. Você, morador, também pode colaborar. Confira no portal da Prefeitura na internet os dias de coleta no seu bairro e só coloque os resíduos para fora poucos instantes antes da passagem do caminhão. A destinação correta dos resíduos é responsabilidade de todos e uma forma de carinho com a cidade. Seja 100% cidadão e viva Vila Velha! Gente, esse vídeo já está no nosso portal. Compartilhe com os amigos esse vídeo. E compartilhe essa semana, porque semana que vem nós teremos outro vídeo feito a pedido do prefeito sobre o canal do Colmo. Então, compartilhe com os amigos. Tchau!